Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o senhor traga o descanso, o renovo que você precisa e que o senhor possa falar poderosamente com você e para isso eu vou trazer uma palavra abençoada que Deus colocou no meu coração e eu vou te mostrar que o céu está mais próximo do que você imagina e que existe um reino espiritual inteiro lutando a seu favor contra as forças do mal, amém? E no final eu vou fazer uma oração por você, pela sua família, pela sua causa e eu creio que o senhor vai agir em nosso favor. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, de segunda a segunda, às seis horas da manhã e às oito horas da noite, eu tenho feito uma oração poderosa, uma oração de fé junto com você e tem sido maravilhoso e muitas pessoas têm me falado que estão compartilhando nos grupos de WhatsApp, nos grupos de família e essas pessoas têm sido impactadas. Isso porque eu não falo de religião, eu falo de um relacionamento que nós podemos ter com Deus por meio de Jesus Cristo. E pra começarmos esse momento de oração e de palavra dessa noite, eu quero ler com você uma passagem que está no livro de segunda reis, capítulo seis, o versículo dezessete. Olha o que diz a palavra de Deus. Eliseu orou, senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha isso, irmãos, que tremendo. Quando Eliseu orou, pedindo para que o senhor abrisse os olhos do seu ajudante, o senhor abriu os olhos dele e ele viu uma colina cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, irmãos, é exatamente isso que acontece no reino espiritual. Deus, ele move céus e terra em nosso favor e muitas vezes nós imaginamos o céu como um lugar muito distante, um lugar muito longe, não é verdade? A nossa visão limitada das coisas nos faz pensar inclusive que Deus está acima do nosso sistema solar. É como se o senhor e os seus anjos estivessem lá em cima assistindo a tudo o que acontece aqui conosco como meros espectadores. Mas isso não é verdade. O céu, meu irmão, está muito mais perto do que a gente imagina e o senhor está sempre atento a tudo o que se passa com seus filhos. A Bíblia diz que o senhor está assentado no alto e sublime trono, mas ele também se inclina para ver o que se passa sobre a terra e ele quer saber se existe alguém aqui que tem fé no coração, alguém que o ama de verdade, que tem obedecido a sua palavra. Então, assim como nós vivemos nesse reino físico, também existe um reino espiritual e sobrenatural ao nosso alcance. E se existe uma passagem na Bíblia que explica muito bem isso, é essa passagem que eu li pra você de segunda reis. A Bíblia conta que um dia o rei da Síria enviou um exército para prender Eliseu e quando o servo daquele profeta acordou na manhã seguinte, ele tomou um susto porque ele viu uma grande multidão de inimigos lá fora. Então, naquele momento ele entrou em pânico e ele disse para o profeta Eliseu, ah meu senhor, o que nós vamos fazer agora? Isso está registrado em segunda reis, capítulo seis, o versículo quinze. Então, naquele momento, Eliseu disse para aquele jovem, olha o versículo dezesseis, o que está escrito. Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Olha isso, irmãos, é como se Eliseu estivesse visualizando o que estava acontecendo no reino espiritual. Então, naquele momento, ele pediu para que Deus abrisse os olhos do seu servo e foi aí que o rapaz começou a ver que tinha cavalos e carros de fogo por todo lado. E se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que mais tarde, o exército sírio fugiu e ele foi derrotado porque o senhor fez com que todos aqueles inimigos ouvissem o barulho da aproximação de um grande exército com carros de fogo e cavalos vindo na direção deles. E isso, meus irmãos, não foi um truque, não foi uma mágica, foi simplesmente o reino espiritual sendo descortinado diante dos olhos daqueles inimigos. E sabe por que eu estou te contando essa história? É porque eu quero te mostrar que o reino espiritual está perto de você e que os anjos do senhor acampam ao seu redor o tempo todo, te protegendo de todo o mal que vem contra a sua vida. Se você é um servo, uma serva de Deus, se você tem buscado o senhor em oração, tem buscado conhecer a vontade do senhor, praticar os seus ensinamentos. Então, a promessa do senhor está no salmo trinta e quatro que diz assim, ó, que o anjo do senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. E lá no livro de Hebreus, capítulo um, está escrito que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir aqueles que vão herdar a salvação. Então, meu querido irmão e minha irmã, por mais que você não esteja enxergando, creia que o senhor está perto de você, o senhor tem acampado os anjos ao seu redor e qualquer que seja a sua luta, Deus e todo o seu exército estarão sempre ao seu lado para te defender, amém? Não tenha medo, não pense que o inimigo é maior, porque não é, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, amém? Então, eu gostaria muito de fazer uma oração por você agora, se você puder, você vai fechar os teus olhos, não importa onde você esteja, se você esteja sozinho ou reunido em família, o importante é que a sua fé, ela seja ativada nesse momento e eu tenho certeza que o senhor vai ouvir a sua oração. Glórias a Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta noite para te agradecer por mais um dia de vida ou meu pai te agradeço também pela minha saúde, pela minha família, por tantas coisas boas que o senhor tem feito, mesmo sem eu merecer e principalmente pela salvação em Cristo Jesus, é uma salvação pela graça, é um dom gratuito, porque eu não mereço meu pai, por isso eu te peço perdão pelos meus pecados, ô senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos, senhor, nós precisamos da tua graça e tua misericórdia, cancelando a nossa dívida, a nossa dívida de pecado, porque nós todos os dias erramos, meu pai, e por isso eu te peço, renova nossas forças nessa noite, ô meu pai, abra os nossos olhos espirituais pra que a gente veja que o senhor é por nós e que ninguém poderá ser contra nós, ô meu pai, a tua palavra tem tantas promessas maravilhosas pra nós, mas muitas vezes nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos somente para o tamanho do inimigo, o tamanho do problema e nós então ficamos fracos e desanimados, mas eu te peço, meu pai, que nesta noite, o senhor possa renovar a nossa força, renovar a nossa fé, ô meu Deus, eu não sei os problemas que cada um tem passado, mas eu creio que cada um tem as suas necessidades, mas a tua promessa é de que o senhor vai suprir cada uma de nossas necessidades, por isso, meu pai, nesta noite, eu peço para que o senhor mostre que o céu está mais perto do que a gente imagina, abra os olhos dessa pessoa pra que ela enxergue as tuas promessas, pra que ela enxergue que um exército de anjos é muito mais numeroso e poderoso que os inimigos à nossa volta e que basta uma simples palavra do senhor para que Satanás seja derrotado. Senhor, esta pessoa que está orando agora deitada, ela não tem força nem pra levantar, Jesus, coloca a tua mão sobre esse coração, a nossa força vem do alto, vem do senhor, ô meu pai, eu creio que o senhor tem grandes coisas preparadas pra cada um de nós e por isso eu te peço, meu pai, dá-nos da mesma fé que o profeta Eliseu teve naquele momento e que a gente venha se manter firme no chamado da missão que o senhor nos deu de levar a tua palavra diante e que todo o mal seja cancelado contra nós agora e que a tua vontade seja feita, que o teu nome seja glorificado e que a vitória seja nossa para sempre. Em nome de Jesus, eu oro e eu já te agradeço por tudo que o senhor já fez e por tudo aquilo que o senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus é maravilhoso, não tenha dúvidas de que o senhor te ama, de que o senhor está com você, mesmo com as suas falhas, peça perdão a Deus, clame pela misericórdia dele e eu creio que se você abandonar a sua vida de pecado, se você seguir Jesus todos os dias, você nunca mais andará em trevas, essa é a promessa do senhor, tá bom? Então, pegue firme na palavra, continue orando comigo aqui todos os dias, às seis horas da manhã, oito horas da noite e a tarde também eu tenho colocado mensagens pra te fortalecer, tá bom? Então, eu te espero no próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar no WhatsApp com seus amigos e familiares. Deus te abençoe. tchau, tchau.